Oi gente, boa noite! Mais um vídeo pra essa semana maravilhosa que está iniciando. Hoje eu estou aqui no meu cantinho, deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha! Então gente, meu pequeno home office, meu escritório. E hoje eu queria contar um pouquinho pra vocês o tanto que a gente tem que perder a nossa vergonha e oferecer a oportunidade Mary Kay. Hoje eu tive a graça e a bênção de mais uma vez estar sendo acompanhada pela minha diretora, Adriana Lacerda. E num bate-papo eu contei pra ela da minha experiência em São Paulo, na feira de franquias. Aonde, gente? Eu não apresentei Mary Kay, eu não perguntei pras mulheres que eu havia conversado. Nada, gente. Absolutamente nada. Eu não falei nada de Mary Kay. Moral da história? Muito arrependida. Pra não dizer que eu não falei nada, a pessoa, a única pessoa que eu consegui perder a timidez e falar de Mary Kay, ela já era uma consultora lá em São Paulo. Mas foi o anjo que apareceu na minha vida e eu desejo pra você, Alessandra, muito sucesso na sua carreira, né? Na sua escolha profissional. Então, gente, a dica de hoje é vamos cada vez mais nos profissionalizar em perder a vergonha e oferecer a oportunidade, oferecer uma sessão de cuidados com a pele. A Adriana hoje me disse uma coisa que realmente me tocou. Quando a gente encontra uma mulher e a gente não fala de Mary Kay pra ela, a gente não oferece Mary Kay, isso significa omissão de socorro. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso. A gente tá omitindo. Então, quer dizer, a gente não está ajudando uma pessoa, seja pra ela poder ficar mais bonita, ajudar na autoestima dela, como também oferecer ajuda nessa oportunidade de negócios, já que o nosso lema enriquecer a vida de outras mulheres. Então, gente, não vamos deixar que o não tome conta do nosso negócio. Vamos sempre em busca do sim. E se o não existir, a gente pode perguntar pra pessoa. E aí? Você realmente não quer? Mas teria alguém pra indicar? Moral da história, gente, depois de quase três horas com a Adriana, hoje, a gente resolveu tomar um café, ela foi embora, eu fiquei aguardando uma possível consultora, na verdade, já é uma nova iniciada, uma nova consultora Mary Kay. E ali, eu aproveitei e ofereci, perguntei sobre Mary Kay. E realmente, gente, esse negócio funciona. A pessoa disse que já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Agendei uma sessão de cuidados e mais. Ela tem interesse na oportunidade. Então, meninas, olha, dica da semana. Vamos cuidar do nosso negócio com todo carinho, porque o sonho é nosso, é seu. Então, não deixa. Não deixe que nada, 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 nada nos impeça. Gleice, quero voltar no parque, quero fazer muito lábios de seda e sem dar vergonha, tá bom? Gente, um beijo, ofereça oportunidade e quando tiver o não, cresça pelo não, aceitando o próximo sim. Tchau, até semana que vem.